História da cidade de Uberaba, Minas Gerais, Brasil, Uberaba tem sua origem na ocupação do Triângulo Mineiro, que ficou sob a jurisdição de Goiás até 1816. A região começou a ter importância preciosa, que consistia em uma das metas administrativas da coroa portuguesa, o governador da Capitania de São Paulo e Minas Gerais articulou a abertura de uma estrada. Esta missão ficou a cargo de Bartolomeu Bueno da Silva Filho, filho de Anhanguera. A expedição era composta por 152 ônibus, entre os quais 20 índios carregadores, 3 religiosos e 39 cavalos. Ela partiu de São Paulo pelos rios Atibaia, Camanducaia, Mojiguassu, Rio Grande, Rio das Velhas e penetrando em Goiás pelo Corumbá. Segundo alguns relatos da época, a expedição passou por terras de Uberaba. Esta rota ficou conhecida como Estrada Real ou Anhanguera que consistia em um importante caminho para que as autoridades portuguesas implementassem a colonização, a produção e escoamento dos minerais preciosos. Na verdade, a maioria das riquezas minerais do Brasil foram levadas para Portugal e utilizadas para o pagamento de suas dívidas em relação à Inglaterra. Posteriormente, a expedição do Filho de Anhanguera afundou em 1725 o povoado de Vila Boa em Goiás. Outra estrada a mais a oeste foi aberta em 1736, passando por terras de Araxá em direção à Vila Boa denominada Picada de Goiás. A exploração e o povoamento de todo o Triângulo Mineiro, de modo geral, se fez como em todo o Brasil, colônia, pelo domínio e extermínio das populações indígenas e dos negros nos quilombos. As estradas para Goiás tornaram-se palco de batalhas, entre os exploradores dos sertões e os nativos. Diante disso, o governo de Goiás viabilizou a segurança das estradas e por isso nomeou em 1742, o coronel Antônio Pires de Campos dominar e até mesmo exterminar os índios, fato constatado com a matança dos caiapós. Em 1766 foi criado o julgado de Nossa Senhora do Desterro do Desemboque, sob a administração de Goiás, local rico em minas auríferas e de intensa exploração. A posse desse arraial por Goiás era vantajosa aos moradores, pois estavam livres do pagamento de imposto sobre minerais, denominado derrama, cobrado em Minas Gerais. Desemboque teve o seu esplendor até 1781, quando as minas auríferas se esgotaram. Prosseguindo a exploração das terras, o governo de Goiás para dinamizar a administração dos sertões, nomeou pela portaria de 1809 Antônio Eustáquio da Silva Oliveira, natural de ouro preto, para função de comandante regente dos sertões da farinha podre, Triângulo Mineiro, e em 1811 foi nomeado pelo ato governamental, curador de índios. Em 1810, Major Eustáquio liderou uma bandeira até o Rio da Prata, passando por terras de Uberaba. Outra expedição chefiada por José Francisco Azevedo atingiu a cabeceira do ribeirão Lajeado, fundando o arraial da Capelinha, aproximadamente a 15 quilômetros do rio Uberaba. Entretanto, este local não se desenvolveu por falta de água e terras férteis, conforme constatou Major Eustáquio em visita ao arraial. Consequentemente, o regente dos sertões comanda outra bandeira com 30 homens e procura novas terras para se estabelecerem. Atingem o rio Uberaba e fixam-se na margem esquerda do Córrego das Lajes, onde foi edificada a Chácara da Boa Vista, hoje Fazenda Experimental da Epamig. Junto com Major Eustáquio vieram fazendeiros e aventureiros que passaram a produzir e comercializar com as caravanas que ligavam Goiás a São Paulo. Algum tempo depois, Major Eustáquio construiu sua residência na Praça Rui Barbosa, atual Hotel Chaves. Grande número de pessoas sabendo das condições propícias de Uberaba e do prestígio e segurança que o comandante Major Eustáquio oferecia, imigraram para o novo arraial. Eram boiadeiros, mascates, comerciantes, criadores de gado, ferreiros, etc. Os moradores logo ergueram uma capela tendo Comorágo e Santo Antônio e São Sebastião, benzida em 1818 pelo padre Hermógenes Cassimiro de Araújo Brunswick, do Desimboque. Assim foi estabelecido o reconhecimento do povoado pela igreja. Esta instituição representava prestígios decisórios junto aos governos. Visto que em 2 de março de 1820, o rei de João VI decreta a elevação de Uberaba à condição de freguesia. O decreto real constituiu um grande avanço para a comunidade. Significou a emancipação e gerência própria em assuntos de ordem civil, militar e religioso. Foi o reconhecimento oficial tanto pela igreja como pelo governo real. Uberaba foi crescendo e as terras foram ocupadas formando-se extensas propriedades devidas o baixo valor da terra e isenção de impostos sobre elas. Em pouco tempo reuniu-se seleta população de agricultores, pecuaristas e comerciantes e outras profissões, fato que viabilizou o governo provincial de Minas Gerais a criar o município de Santo Antônio de Uberaba em 1836. Uberaba, em 1840 passou a sediar uma comarca para distribuir a justiça na região. A importância regional da vila de Santo Antônio de Uberaba era próspera que ela mereceu o título de cidade em 1856, tornando-se um importante centro comercial que se acentuou com a inauguração da Estrada de Ferro em 1889, que foi um acontecimento facilitador da imigração europeia para a cidade e do desenvolvimento da pecuária zebuína. A riqueza econômica refletiu na estrutura urbana onde surgiram requintadas construções no estilo eclético. No século XX, a cidade demonstra um crescimento da agricultura, da pecuária, da indústria e do comércio, atendendo às demandas nos aspectos econômicos, culturais e de serviços essenciais à população. Hoje Uberaba representa um centro comercial dinâmico, uma agricultura produtiva, um parque industrial diversificado e uma planejada estrutura urbana. Como a data que se comemora o aniversário de Uberaba? Formação Administrativa Distrito criado com a denominação de Santo Antônio de Uberaba, pelo Decreto de 2 de março de 1820, e Lei Estadual nº 2, de 14 de setembro de 1891, subordinado ao município de Araxá. Elevado à categoria de vila com a denominação de Santo Antônio de Uberaba, pela Lei Provincial nº 28, de 22 de fevereiro de 1836, desmembrado de Araxá. Sede na antiga povoação de Santo Antônio de Uberaba. Instalado em 7 de janeiro de 1837. Pela Lei Provincial nº 288, de 12 de março de 1846, e Lei Estadual nº 2, de 14 de setembro de 1891, é criado o Distrito de Nossa Senhora das Dores do Campo Formoso e anexado à vila de Santo Antônio de Uberaba. Elevado à condição de cidade com a denominação de Uberaba, pela Lei Provincial nº 759, de 2 de maio de 1856. Pela Lei Provincial nº 831, de 11 de julho de 1857, e Lei Estadual nº 2, de 14 de setembro de 1891, é criado o Distrito de São Pedro de Uberabim e anexado ao município de Uberaba. Pela Lei Provincial nº 2464, de 21 de outubro de 1878, e Lei Estadual nº 2, de 14 de setembro de 1891, é criado o Distrito de Conceição das Alagoas e anexado ao município de Uberaba. Pela Lei Provincial nº 3643, de 31 de agosto de 1888, é desmembrado do município de Uberaba o distrito de São Pedro de Uberabim, elevado à categoria de Vila. Pelo Decreto Estadual nº 322, de 15 de janeiro de 1891, e Lei Estadual nº 2, de 14 de setembro de 1891, é criado o Distrito de São Miguel do Veríssimo e anexado ao município de Uberaba. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de quatro distritos, Uberaba, Conceição das Alagoas, Nossa Senhora das Dores do Campo Formoso e São Miguel do Veríssimo, assim permanecendo nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1 nona IFE em 1920. Pela Lei Estadual nº 843, de 7 de setembro de 1923, o Distrito de Nossa Senhora das Dores do Campo Formoso tomou o nome de Campo Formoso. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de quatro distritos, Uberaba, Conceição das Alagoas, Campo Formoso, Ex-Nossa Senhora das Dores do Campo Formoso e São Miguel do Veríssimo.